Oi pessoal, nós somos o Ciência em Show e como vocês sabem, nós estamos sempre falando de ciência. Ah, de uma maneira sempre muito fácil, não é mesmo? E o melhor, na prática e com experiência. Isso mesmo, Gerson. Mas antes das experiências, eu queria dizer a vocês que na ciência, para sistematizar o conhecimento, fenômenos, conceitos e definições às vezes trazem nomes difíceis, não usuais. É mesmo, e se eu disser para vocês que eu vou tomar um mol de hidróxido de hidrogênio? Para, o pessoal pode achar que você está ficando maluco, cara. Sim, porque talvez não saiba que mol é uma unidade que se refere à quantidade de uma substância e no caso, hidróxido de hidrogênio nada mais é do que o nome químico, olha, da água. Vai lá, Gerson, pode tomar a sua dose, fica à vontade. No caso da água, um mol equivale aproximadamente uma colher de sopa. É, pois é, às vezes o nome assusta, mas nem sempre é um bicho de sete cabeças. Bem, mas o tema que a gente vai tratar hoje não é mol, não é água, mas um conceito muito presente em nossa vida, porque trata de movimentos que se repetem. Muito bem, nós vamos falar sobre período e frequência. Gerson, fala para a gente um bom exemplo de frequência. Bom, eu vou ao banheiro quatro vezes ao dia. Peraí, cara, não tinha um exemplo um pouquinho melhor, não? Não, é que ontem eu comi um salgadinho e não... Não, não, para, para, para. Gerson, que nojo, ninguém quer saber desses detalhes da sua vida. Mas, de fato, isso é um exemplo de frequência, algo que se repete, no caso, quatro vezes por dia. Quatro repetições ao longo de uma unidade de tempo. E qual o período de suas atividades intestinais, Gerson? Ah, essa é fácil. O período é de seis horas. Ok, então, falamos em frequência, queremos dizer quantas vezes uma atividade ocorre num determinado tempo. Por exemplo, quatro vezes ao dia. E o período nada mais é do que o tempo necessário para que a ação se complete e inicie o novo ciclo, nesse caso, do Gerson, de seis horas, né? E esses dois conceitos, período e frequência, se relacionam de uma forma bem simples com uma equação matemática. A frequência é igual ao inverso do período. O que equivale a dizer que frequência é igual a um dividido pelo período. Se a gente inverter a equação, temos igualmente que o período é igual ao inverso da frequência. É, e eles não se aplicam somente nos casos igual o meu aqui, mas em casos como esse aqui, em movimentos circulares. Pois é, podemos definir período e frequência para um montão de coisas. Por exemplo, o movimento da Lua, da Terra, do Sol e até mesmo dos cometas. Ou ainda de sistemas mecânicos como braços robóticos rotativos, rotação de um motor, de uma roda, de um relógio. É, ou de um dispositivo como esse aqui, ó. Dá uma olhada. Poxa vida, você que montou? É, ele realiza um movimento circular, ó. E como que a gente sabe que acontece tudo aqui, ó? Ele é repetitivo e quando a gente gira, ó, ele passa pela marcação e você mede o tempo e tem o período. Muito bem, que nesse caso é de meio segundo. Bom, e tendo período é fácil de a gente chegar na frequência. Sim, porque a frequência é nada mais nada menos do que o inverso do período. Ou seja, 1 dividido por 0,5, que é igual a 2. E não se esqueçam, hein? A unidade de medida da frequência no sistema internacional é o hertz. Ou seja, a unidade é sempre 1 sobre segundo. Na engenharia se usa também bastante o RPM, que significa rotações por minuto. Nossa, eu pensei que o RPM fosse uma banda. Mas, ô, Gerson, o que mais faz essa traquitana que você criou? Ah, sim, ó. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Basta você pegar esse dispositivo aqui, colocar ele na vertical. Aí você traz o pezinho aqui em cima. Quando eu soltar, tcharam, virou um pêndulo. Sim, porque agora a força gravitacional atua na direção do movimento e não deixa a massa completar a volta. Mas ainda assim, é um processo que se repete. E, portanto, ainda valem os conceitos de período e frequência. Legal. Então, o movimento do pêndulo se difere do movimento anterior por causa da direção da força gravitacional, certo? Isso mesmo. E se eu disser pra vocês que eu consigo tirar a força gravitacional desse pêndulo? Como? Peraí. Vem comigo. Olha só a caixa que eu construí. Dá uma olhada. O quê? Você? Sim, eu, ó, ó, ó. E aqui, ó, eu coloquei o nosso pêndulo lá, ó. Você? Sim. E também tem essa câmera. Ué, qual que é o objetivo dessa câmera? Pra ela pegar todos os detalhes quando a gente pegar essa caixa e soltar lá de cima. Lá de cima? Sim, ali, ó. Qual que é a altura ali? Quatro metros de altura. Caraca. Ah, verdade, porque o comportamento das coisas em queda livre é equivalente ao da falta de gravidade. Sim. Gerson, você é um gênio, rapaz. Muito obrigado. Não, não, não. Peraí, peraí. Calma aí. Deixa eu criticar o modelo dele. Na verdade, quando você soltar lá de cima e isso chegar no chão, não vai quebrar todo o experimento? Claro que não, ó. Preparei essa cama de gato aqui, ó, que vai amortecer a nossa caixa e salvar. Vamos fazer a experiência? Vamos experimentar. Ficou legal, hein? Top! Voltamos aqui pro estúdio pra ver como ficou o nosso experimento. Inicialmente, o pêndulo está com seu movimento normal e sua direção muda constantemente por causa da gravidade. A gravidade continua atuando no pêndulo em queda livre, mas ele atua também na caixa, na câmera, no apoio do pêndulo. Como todos caem juntos, ficam em uma aparente falta de gravidade, até que a caixa se esborrache no chão, claro. Aí fica evidente que a gravidade continua atuando. Show de bola, Gerson. Parabéns. Genial. Grande ideia. Adoramos. Obrigado. Se precisar, eu posso fazer de novo e é só pagar baratinho. Ah, pagar? Então dessa vez nós vamos pagar com salgadinhos, o que você acha? Ah não, não deu muito certo isso. É mesmo, aí quem sabe aumenta a sua frequência. Então, gente, olha, período e frequência estão presentes em movimentos e em ações que se repetem. Ele é especialmente importante no movimento circular uniforme, pois permite definir parâmetros essenciais desse movimento. O tempo que leva para ele se repetir e a quantidade de vezes que se repete em um determinado tempo. Fiquem ligados para encontrar mais exemplos de período e frequência no cotidiano. Tchau, pessoal. Até a próxima vez.